Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e é a primeira matéria dele, né? 2023, está cheio de gás. Tudo bem? Tudo jóia! Preparado para o nosso ano novo! Preparadíssimo, né? Para responder várias perguntas, então, dos telespectadores que sempre mandam para a gente. E claro, não podia fugir a regra? Sol, vento e areia, né? Então o pessoal quer saber. Vou para a praia, o que eu faço com vento, sol e areia? Usar óculos, né doutor? Isso, óculos escuros é muito importante. E o colírio? Colírio lubrificante também. Na mochila. É, o colírio lubrificante é bem importante. Se você não tiver um colírio lubrificante receitado, você pode fazer, lavar o seu olho com água corrente. Cuidado com a água na praia, por causa que o tratamento de esgoto... É, tem uma pergunta para você a respeito. É, o tratamento de esgoto na praia, durante a época de alta temporada, ele deixa um pouco a desejar, porque você pega uma cidade que tem esgoto para 100, 200 mil pessoas e coloca um milhão de pessoas naquela praia. Então, cuidem com a água, o tratamento da água. Eu sei que, apesar das empresas estarem sempre modernizando e tentando melhorar, a gente sabe que quando junta muita gente no mesmo lugar, esse tratamento vai deixar a desejar. Então, evite usar a água da torneira para lavar os olhos, né? Tente ter esse cuidado. Ou tenha um soro fisiológico ou mesmo uma água mineral. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que nesses locais muito cheios pode ter essa alteração. Inclusive, a gente começa a ver muita virose nessa época. Por quê? Por causa dessa contaminação toda ali, que a gente sabe que tem alguma relação com a água, tem alguma relação com o ambiente, tem alguma relação com esse monte de gente. que a gente junta, né? A época agora das piscinas também, as piscinas muito cheias, muito calor, conjuntivite, transmissão de conjuntivite muito grande. Então, gente, se você está lá, madou, ficou com o olhinho vermelho, lubrificar o olho, deixar o olhinho fechado com pressa fria. Se no outro dia apareceu secreção ou se você vê que fica um ou dois dias vermelho, procura o oftalmologista. Você pode ter feito uma conjuntivite, pode ser química, mas pode ter sido uma conjuntivite bacteriana que você pegou por causa do ambiente. Então, se esses sintomas não melhorarem de um dia para o outro, procure o oftalmologista. Já que ele está falando de conjuntivite, vamos explicar o que é a conjuntivite. Por que o olho fica vermelho? Por que aparece de manhã, como ele falou, da secreção? É aquele pus amarelinho no cantinho do olho e parece que aquela secreção fica no olho. Você tenta, parece que limpa o olho, mas não limpa. Vamos explicar um porquê. E que muita gente coloca, bate uma clara de ovo, coloca ali para dar uma ajeitada na situação. É, ovo cru aí. É uma contaminação só. Gente, olha só. Conjuntivite tem mais de uma causa, tá? Conjuntivite pode ser química, bacteriana, viral ou atópica. Pode ser uma conjuntivite alérgica, vai ter olho vermelho, coceira e lacrimejamento. Viral, olho vermelho e coceira nem tanto, mas mais lacrimejamento e às vezes dor e inchaço, bem importante. Bacteriana, a secreção é a parte mais comum. Tem muita secreção, secreção abundante. E a química, normalmente hiperemia e ardência. Arde muito o olho. A sensação de ardência é muito importante. A ardência tem relação, a química tem relação com o uso de piscinas, produtos químicos que podem cair no olho. Agora tem um, teve um vídeo que viralizou, um vídeo de TikTok, que é uma mulher fazendo uma fantasia e ela está se fantasiando de, acho que é Miss Marvel, uma dessas heroínas aí. E essa heroína tem um olho dourado. E essa moça que faz a fantasia, ela faz uma mistura de um colírio com tinta e com glitter e pinga nos olhos e fica com o olho dourado. Perigosíssimo, gente, pelo amor de Deus. Que loucura isso. Vejam se as crianças não estão tentando fazer isso em casa, porque esse vídeo ficou bem famoso. E a gente já viu alguns casos aí de conjúrio de química, porque a pessoa tentou reproduzir esse colírio para ficar com os olhinhos dourados, para poder fazer um vídeo viralizando, igual essa moça aí, que fez essa fantasia e teve essa ideia. A ideia dela, a transmissão da ideia é que ficou meio infeliz, né? As pessoas tentando fazer. Então, conjuntivite química porque pinga o tinta no olho também tem. Gente, de uma brincadeira pode virar um caso muito sério. Pode virar um caso muito sério. Você pode até perder a visão. É, uma conjuntivite química grave, dependendo do composto que você misturar ali, pode ser muito mais grave do que uma queimadura superficial. Pode até penetrar no olho. Principalmente as substâncias álcooles, que às vezes elas dão nessas tintas, principalmente nas tintas acrílicas. São perigosíssimas. Então, gente, presta muita atenção aí. As crianças, principalmente, às vezes, veem esse vídeo e querem reproduzir. E eu acho que ela passa, mais ou menos, a receita ali. Um perigo. Ainda passa a receita. Um perigo. Então, a química, agora a gente tem a gente pingando tinta no olho. Pinga tinta, depois pinga tímer para tirar a tinta. Ah, misericórdia. E também a química, a gente vê nas mulheres que fazem os cílios, né? Dependendo da cola usada nos cílios... O que é para colar os cílios? Tenham cuidado, tá? Quando forem fazer os cílios, tirem a lente de contato. Dependendo da cola que é usada ali, essa cola pode destruir a lente de contato. Se estiver em contato com o seu olho, pode causar a sensação de corpo estranho, fazer uma úlcera de córnea. Então, quando forem fazer cílios, não façam com lente de contato. Façam os cílios, depois coloquem a sua lente. Esperem algum tempo, pelo menos 10 a 15 minutos. Bem lembrado, hein? Que é outra causa de conjuntivite química. A gente ficou 20 minutos só na conjuntivite química. Ainda falta a tópica, que é alérgica. Então, alergia que moramos é uma coisa muito comum, por causa... Eu acho que a sibipiruna tem uma relação muito grande. Ele é anti... Eu sou anti-sibipiruna. É uma árvore muito bonitinha, mas causa uma alergia danada. Então, a sibipiruna, as árvores, em geral, são um problema. A arruera é uma outra que causa bastante alteração oftalmológica, bastante coceira, bastante prurido, que é uma causa de conjuntivite atópica, conjuntivite alérgica. Normalmente, os pacientes atópicos já têm história. Eles já têm alergia a outras coisas, alergia respiratória, alergia... Tem pessoas que são bem sensíveis. É, e alergia ocular vem junto. Às vezes, o tratamento precisa ser feito por oftalmologista, porque tem coisas, tem nuances ali da alergia, que precisam ser tratadas pelo oftalmologista junto. Temos a bacteriana, que é quando tem secreção, precisa de antibiótico, cada caso é um caso, cada idade é um tratamento. Procura o oftalmologista. Pode fazer uma úlcera infecciosa e pode perder a visão por causa de uma simples conjuntivite, sim. Especialmente quando o colírio usado é errado. E, por último, a conjuntivite viral, que é a mais sintomatológica. O cara que tem uma conjuntivite viral procura o médico, porque o troço fica feio, o olho fica inchado. Fechado. A dor é importante, o incômodo é grande. Então, na conjuntivite viral, normalmente, o cara aparece no oftalmologista. Dificilmente ele fica tratando em casa, porque ele olhou inchado, quase fecha. Só que a principal característica dela é a inflamação, hiperemia, dor e sensação de corpo estranho. E ela tem pouca secreção. Então, é uma conjuntivite com pouca secreção. Chama atenção isso. Porque, geralmente, a gente acha que conjuntivite é um tipo só. E, às vezes, elas podem se misturar tudo. Por quê? Porque o cara está com uma conjuntivite bacteriana, começa a pingar um colírio por indicação de fulano, ciclano, vó. Porque, geralmente, serviu para o vizinho, o vizinho aplicou, ficou muito bom. Aí, daí ele faz uma conjuntivite química, porque está usando o colírio errado, daí já misturou a conjuntivite química, a conjuntivite bacteriana. E aí, vai virar uma salada. Salada só. Então, a gente não tem que se automedicar, tá? Não dá certo isso. Tem vários tipos. As apresentações são diferentes, mas são muito próximas. Precisa de um especialista para olhar isso aí certinho. Então, ficou a dica para vocês. Ele falando dos cílios também, né? Os cílios postiço e lente de contato. Então, cuidado. Duas coisas bem delicadas. Duas situações bem delicadas. E, lembrando, né? Já passou as festas, tudo. Mas ainda, muitas festas, sempre tem festa. E as mulheres querem ficar com aqueles cílios, né? Agora, o cílio está na moda. O cílio, ele renova. Cada 15 dias. Tem gente que já deixa marcado. Cada 15 dias, troca o cílio e coloca de novo. Acho que eu vou começar a fazer isso também. Elas colocam a extensão, né? E a extensão, então, ela é... O fio a fio que fala? O fio a fio. E é periódico. Então, essa daí usa uma cola muito mais reativa. Que dá muito mais alergia. Aquele cíliozinho que é a pessoa mesmo que coloca em casa. Que é uma fitinha adesiva. A cola usada ali é muito mais delicada. Muito diferente do fio a fio. Fio a fio, claro. Você tem que fazer com uma pessoa especializada. Tem que fazer sempre com o profissional. E, gente, o produto certo tem o preço certo também, tá? Às vezes a pessoa procura, não. Vai pelo barato. E daí o barato... O barato sai caro. O barato sai caro. O produto é diferente. É, o barato sai caro. Gente, cuidado, hein? Cuidado. Dependendo do produto a gente vê bastante problema. O barato, tá na promoção. Essas coisas nunca tem promoção. Cuidado. Preste bem atenção. Bom, aqui nós temos uma também, isso que é ligado ao mar. Fiz cirurgia de catarata recentemente, doutor Augusto. Eu posso entrar no mar sabendo que a água salgada não vai me prejudicar? A água, por ser salgada, não é um problema. O problema é os contaminantes que pode ter. Então, você tem que ver se é uma... Tem cirurgia recentemente. E quanto é recentemente pra pessoa? A partir de 30 dias a gente já considera cicatrizado. Então, tem mais de 30 dias? Tem menos de 30 dias? Tem mais de 30 dias. Não tem nenhum problema. Nenhum tipo de água. Claro, você pode ter uma infecção, mas não uma infecção da cirurgia. Pode ter uma infecção do olho. Por quê? Por estar numa água contaminada. Então, claro, tem que ter os mesmos cuidados que você teria se você não tivesse operado. Mas tem que ter os cuidados. Sempre, gente. Sempre. Vamos lá. Alexandre, eu gostaria de saber sobre escotoma. E o que ela representa para a saúde visual? Te desejo um feliz 2023. E eu sou de Ponta Grossa. Escotoma é uma mancha na visão, tá? Esses escotomas, eles podem ser diferentes tipos. Existem escotomas arqueados. São perdas de visões arqueadas. Existem escotomas que têm uma formação no sistema nervoso central, que a gente chama de hemianopsias ou quadrantopsias. Então, dependendo do tipo de escotoma, a gente vai precisar de um tipo de problema neurológico ou oftalmológico. Então, escotomas são manchas no campo visual. É sério? É sério. Um escotoma é um... Quando você fez a pergunta a primeira vez, a gente se confundiu em algumas letras e eu pensei no estafiloma. Estafiloma é uma alteração do globo ocular. É quando a parede do globo ocular, o branco do globo ocular, fica mais fino. E faz uma extrusão de uma parte escurecida que a gente chama de estafiloma. Estafiloma é grave também. Ele acontece por doenças inflamatórias crônicas ou em alguns glaucomas congênitos. O estafiloma é uma coisa, o escotoma é outro. O escotoma é uma mancha na visão. Essa mancha na visão, essa perda de uma parte do campo visual, pode ser perceptível. Essa mancha é no fundo do olho. Não, não é o que eu vejo, não é o que o oftalmologista vê. É o que o paciente percebe da visão. Muitas vezes ele não consegue ver o chão. Ele faz um escotoma arqueado inferior. Entendi. Então ele olha em frente e ele fala que para ele ver o chão ele tem que olhar para baixo. Ele tem que olhar bem. Isso incomoda ele, porque ele tem um escotoma... Isso deve ser bem desagradável. Um escotoma arqueado inferior. Desconfortável. Existem hemianopsias onde o paciente perde metade do campo. Ele não percebe como uma mancha preta. Ele não enxerga. Era como se tivesse uma barreira. Entendi. Ele não vê essa barreira, mas ele não vê essa parte inferior. Então os escotomas são perdas da visão que não deixam uma mancha, que você não vê uma sombra. E às vezes, para você perceber isso, você precisa fazer um exame de campo visual, onde ele vai ter uma percepção de pontos luminosos. Ele vai perder os pontos luminosos em uma parte do campo e daí a gente vai conseguir circunferenciar esse escotoma, essa perda visual. Então o escotoma é uma perda de uma parte do campo da visão que nem sempre é percebido pelo paciente. Às vezes ele só começa a perceber uma dificuldade. Ah, eu estou tropeçando demais. É, mas por que está tropeçando demais? Você vai ver que ele tem um escotoma inferior. Ele não está vendo o chão quando ele anda. Para ele ver o chão, ele tem que olhar para baixo. E a solução para isso? Isso depende da causa do problema. Existem escotomas por causa de problemas retinianos, por causa de glaucoma e por causa de problemas neurológicos. Então a gente tem que descobrir o tipo de escotoma para ir atrás da causa, para tratar essa causa para que ele não evolua. Então escotomas são problemas sérios. Nossa, eu não imaginava que fosse. Até acho que foi a primeira vez que veio essa pergunta para a gente. Primeira vez. Eliane pergunta sobre blefaroplastia. Em que momento é indicado, doutor Augusto? Quando o tipei te incomodando. Aquela pelezinha que está crescendo em cima do olho. Começou a achar que está na hora de fazer, está na hora. A blefar é feita só na superior ou dá para fazer tudo em volta? A blefar pode ser feita superior ou inferior. Existem mais de uma maneira de fazer. É uma forma de você tirar aquela flacidez, né? Isso. Hoje em dia tem alguns tratamentos para retirar a flacidez com plasma. Existe a cirurgia que dá para fazer intra, por dentro da pálpebra. E existe a que faz externa, que fica uma cicatrizinha no bordo dos cílios. Normalmente com um bom oftalmologista, com um bom... Geralmente os cirurgiões plásticos fazem. E os oftalmologias especializadas em cirurgia plástica oftalmológica também fazem. E quando o cara é bom, fica perfeito. A percepção da cirurgia é quase zero. Aqui nós temos o doutor Pedro, que ele é perfeito. O doutor Pedro faz muito bem. Ele faz muito bem, muito bem mesmo. Um dia nós vamos conversar com ele a respeito do assunto, se Deus quiser. Quem sabe esse ano acontece. Rosana Cunha, de Guarapuaba, te pergunta. Tenho manchas visíveis no meu olho direito? O que fazer se tem cura? Que são manchas marrons. Uma vez... Aliás, a gente já falou várias vezes sobre isso. A gente já falou sobre essas manchas da parte branca do olho. Isso, esclera, né? Essas hiperpigmentações da esclera... Depende. Tem algumas que são nevos de conjuntiva. Dependendo do tipo de nevos, dá pra ser ressecado. Mas muitas dessas manchas, elas são da esclera mesmo. Elas são hiperpigmentações do olho. E essas pigmentações não podem ser retiradas. Esteticamente, elas não ficam... O olho não fica muito bonito, né? É porque a gente... A gente... Porque quem olha, fala assim, tem problema de visão. Não, na verdade, é que a gente tem um padrão muito europeu de pensar, né? A gente acha que o bonito é o olho claro, que o bonito é o cabelo claro. E, na verdade, a gente não é. A gente é moreno. A nossa esclera pode ter essas pigmentações. O nosso olho comum aqui é o castanho. Então, é o que a gente... É uma mudança nesse paradigma, assim, do que o que a gente acha que tem que ser, né? Então, eu acho que isso tá mudando bastante. Então, eu acho que ela pode ficar tranquila, que o olho dela é bonito do jeito que é. É, e muita gente sempre, né, fica preocupada com isso. Clever, sou de chambrê. Por que que a pupila fica dilatada à noite quando tem pouca luz? Ela fica dilatada à noite quando tem pouca luz pra captar mais luz mesmo. Então, você tá forçando o olho. A gente não tá forçando. A gente tá deixando esse diafragma aberto pra que possa entrar mais luz e que a gente possa perceber melhor as imagens. Pra gente captar melhor as imagens, a gente precisa de mais luz. É a luz que estimula a retina pra que a gente forme essa visão. Então, quanto menos luz, mais abertura pra maior captação de luz. Quanto mais luz, menos abertura. Porque a gente precisa captar menos luz, porque luz demais também pode inundar esses receptores e diminuir a nossa percepção visual. Então, ele controla a intensidade luminosa que a gente recebe. Ele é um controle rápido dessa intensidade luminosa. Existem outros controles químicos que o olho também faz. Mas esse é o principal controle. É abrir e fechar um diafragma pra que a gente tenha mais exposição ou menos exposição. Mesma coisa que as câmeras fotográficas fazem. Agora, quem fica trabalhando muito em computador na equipe, pessoal que trabalha muito com computador, por exemplo, à noite, tanto de dia quanto à noite, isso prejudica a visão? Isso é uma pressão da indústria hoje em dia. Dizer que isso vai prejudicar a visão no futuro. A gente já tem muitos profissionais que trabalharam por muito tempo. Então, assim, ah, mas agora o advento das telas é recente. Eu acho que a padronização do uso de telas é recente. Mas a gente tem profissionais que usam telas há mais de 40 anos e que não tem nenhum problema. Eu lembro. Eles usavam desde aquela tela, aquela de fósforo, que era verde, lembra? Lembro. E aquela tela de fósforo, eles diziam que ela transmitia raio-x. E agora a nossa tela, agora tem uma luz azul. Então, todas as telas, eles arranjavam um defeito pra causar um dano ocular que nunca se provou. Que não podia ser um marketing. Agora tá em moda falar que a luz, o espectro azul da luz, dessas telas halógenas, causam um dano que não tá comprovado ainda, tá? Eles falam, ah, mas aumentou o número de pessoas com DMRI, com dejação macular relacionada à idade. Aumentou a sobrevida das pessoas também. Melhorou o tratamento, então as pessoas estão vivendo mais. Então, eu acho que tem uma pressão de mercado aí muito importante. O que a gente percebe com o uso de telas? Quanto mais tempo você passa lento, menos você pisca. Quanto menos você pisca, mais a sensação de olho seco. Então, a sensação de olho seco é real, tá? A astenopia, dorzinha de cabeça, por usar muito tela, eu também acho real. Eu acho não, é real. Mas que isso vai causar um dano no futuro, que a pessoa vai perder a visão, não é real. Isso aí, até hoje, não tem nada comprovado nisso aí. A gente tem muita gente que usou tela por muito tempo e não teve esse problema. E não tem nenhuma base científica para essa afirmação. A não ser algumas extrapolações que ele faz ali do uso, do ultravioleta, luz azul. Bem extrapoladinho para chegar numa fisiopatologia aí que não me convence. Já que a gente está falando isso, para a gente encerrar, né? Porque a gente está falando uma coisa, vou lembrando de outras. Eu já vi vários vídeos a respeito do celular à noite. Que você não deve deixar muita luz no celular, mas sim diminuir uma, né? Um 50%, deixar ele mais escurinho. Para que isso não fique no teu subconsciente e que você depois perde o sono. Porque aquela claridade te prejudica. Isso aí talvez tenha uma relação. Olha só. A gente tem umas células na retina que sejam células gama. Essas células, elas ajustam o nosso ciclo circadiano. Então, elas ajustam a nossa produção de melatonina. Tá. Então, para uma produção de melatonina, a gente tem que diminuir a percepção dessas células gama do azul. O azul do céu. Então, quando a gente tem esse azul do céu, o nosso cérebro diz, está de dia, não vou produzir melatonina porque você não vai dormir agora. Quando a gente não está mais exposto a esse azul, a ideia do nosso cérebro, do nosso cérebro das células gama bilionárias, é que agora deve começar a produção de melatonina para começar a indução do sono. Então, isso eu acho que tem uma base fisiológica. O azul do LED, ele tem um espectro parecido com o azul do céu. E por causa desse estímulo que ele faz, ele faz com que a gente não produza a melatonina, que vai induzir o nosso sono. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de dormir, não deveria usar o celular na cama. Você deveria fazer um watch out. Meu deficiço, né? Você deveria fazer um watch out de duas ou três horas sem o uso de telas, para você ir dormir. E, ou se você for usar a tela durante o período noturno, reduzir bem a luz e colocar aquele night shift, em que ele vai puxar tudo para o espectro vermelho, vai deixar tudo meio sépia. Aí ele vai tirar esse azul, para diminuir essa percepção das células ganglionárias. Isso sim, tem uma base fisiológica. Eles extrapolaram disso para até câncer de olho, coisa que não tem nada a ver. Ela até que vai dar câncer. Doença, a gente esquece. A única coisa que pode tirar mesmo é seu sono. Esse seu sono aí, eu acho que pode. Para mim, não funciona. Para mim, não funciona, mas pode funcionar. Mas para quem tem dificuldade, às vezes... Eu durmo com o celular na cama. Para quem tem aquela dificuldade, às vezes, do soninho à noite, é bom, né? É bom controlar. É bom, é. Fazer um ritual do sono, né? Duas horas sem o celular, tomar um chazinho, um banho relaxante mais quente. Porque eu sempre falo que começo de ano, todo mundo faz um monte de promessas. Eu vou deixar disso, eu vou emagrecer, eu vou fazer academia, eu vou fazer aquilo. Não é? Então, comece pelo celular. Quem sabe? Dá uma de medinho. Quem sabe? Dá uma de medinho. Bom, eu já tirei as minhas dúvidas, né? Aqui para finalizar, mas o doutor Augusto vai falando situações, eu vou lembrando de outras. E que, às vezes, é dúvidas de muitas pessoas. E muito obrigada, doutor. Obrigado, Pronto. Obrigado a você, Tamir. Obrigado a vocês de casa por estar ouvindo a gente. Esse 2023 vai ser um novo desafio. Um novo desafio. E vamos com fé. Vamos com fé e coragem. Vamos fazer a nossa parte e que tudo dê certo nesse 2023. Vamos ver se esses anos de pandemia, esses anos de doença que estão para trás, agora a gente tem um começo de um aninho mais tranquilo. Apesar de algumas indicações diferentes aí, eu tenho fé de que as coisas vão melhorar. Amém. Com certeza vai. Tomo posse das tuas palavras. Muito obrigada, doutor Augusto. Que Jesus te abençoe grandemente. E que seja um ano maravilhoso e muito abençoado para todos. Eu vou para o comercial e eu volto já já com uma entrevistada.